Salve pro aluno, tudo bem? Você que teve problema com a prova do Enem e precisou fazer a reaplicação, quer saber um pouco mais sobre o tema de redação do Enem? Nesse caso, o Enem PPL. Então fica comigo nesse vídeo porque a gente vai falar sobre ele. Eu sou o professor Felipe Moraes e vim aqui para falar um pouco sobre esse tema com vocês. Então, pessoal, o tema de redação do Enem PPL para este ano foi Desafios para reinserção ou inserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil. É muito importante a gente pensar que existe o assunto, a questão relacionada às pessoas em situação de rua no Brasil e existe um encaminhamento que é o que a banca espera que você aborde. Nesse caso, você precisa discutir os desafios e aí o que a banca está esperando de você. Que você aborde negligências, que você aborde os preconceitos, a violência, o que precisa ser discutido em torno dessa questão para que as pessoas em situação de rua ou sejam inseridas, caso elas nunca tenham sido inseridas, ou para que elas sejam reinseridas, no caso de elas já terem sido inseridas em algum momento e terem voltado para a situação de rua. E essa inserção ou reinserção é na situação socioeconômica. Ou seja, eu preciso ter um texto que discuta esse indivíduo como um indivíduo que participa ativamente da vida econômica da sociedade. Logo, uma pessoa que, ao mesmo tempo que trabalha e recebe pelo seu trabalho, que também usufrui desse dinheiro que gasta, que gera economia, que faz a economia circular. Então, você precisa discutir quais são os empecilhos, quais são os embates, quais são os desafios que há no Brasil para que essas pessoas possam participar desse processo socioeconômico. Nesse caso, vocês precisam discutir as negligências governamentais, por quê? Em muitas situações, pessoas em situação de rua estão pela questão do desemprego, que é generalizado, e isso ocorre por conta de uma sociedade capitalista. Em outras situações, há pessoas nas ruas por conta de dependência química, o que acaba havendo aí uma questão de saúde pública. Então, é interessante que nós pensemos em como essas pessoas não só podem sair e devem sair das ruas, mas também como elas podem e devem ser aproveitadas pelas empresas, pelo governo, como mão de obra, para que elas se sintam também úteis, para que elas possam sair das ruas e terem exatamente condições de se manterem fora do ambiente de rua. Então, você não pode discutir no texto apenas a questão da situação de rua de um indivíduo. Por quê? Nesse caminho, você acabaria fazendo um único recorte, o que nós chamamos de tangenciamento ao tema. Isso é perigoso. Por outro lado, também, você não pode ficar discutindo o fato de essas pessoas estarem na rua e focar ali na questão do desemprego ou focar na questão da dependência química, porque isso também levaria a um tangenciamento ao tema. Nesses casos, você precisaria apenas passar por isso e mostrar que desafios há para vencer o desemprego e, ao mesmo tempo, para vencer, talvez, essa questão da dependência química e garantir que essas pessoas possam voltar ao mercado de trabalho, receber os seus salários, fazer a economia girar, fazer a economia circular, para que elas possam participar efetivamente da sociedade, exercendo os seus direitos e também indo em busca de praticar os seus deveres enquanto cidadãos. Logo, nesse viés, vocês podem abordar diversas discussões e, ao mesmo tempo, muitas propostas possíveis para a resolução dessa questão, como parcerias entre as empresas e o governo, como forma de incentivo para que essas pessoas possam ser empregadas, para que essas pessoas possam ter exatamente o olhar atento dessa sociedade. Porque é importante pensarmos também que, quando falamos de indivíduos em situação de rua, a responsabilidade, obviamente, recai sobre o governo, mas não podemos achar que somente a responsabilidade do governo é importante pensarmos que toda sociedade é parte interessada em resolver essa questão, porque é um problema social, é um problema de todos nós. Então, o que nós, cidadãos, fazemos também para reverter esse panorama, para ajudar essa pessoa ou essas pessoas a sair ou a saírem dessa situação? O que nós, enquanto sociedade, discutimos enquanto políticas públicas para efetivarmos essas pessoas num ambiente de trabalho, para conseguirmos tirar essas pessoas das ruas e colocá-las em um abrigo, em um lar, o que há, tudo isso é muito importante de ser discutido. Bem, então, eu acredito que vocês já tenham entendido mais ou menos o que era necessário discutir nesse texto e eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem no nosso canal, curtirem o vídeo e compartilharem com todos para que a gente possa fazer com que essa discussão circule bastante. Não se esqueça de que, em 2024, nós estamos voltando aí com muita novidade, com muita coisa boa para você e para todos aqueles que vão fazer o Enem. Tá bem, galera? Um beijo, tchau, tchau, até!